Como é que é? Seu Francisco, tudo bem, seu Francisco? O senhor é da onde? Venerou, Porto Alegre. Estamos no Porto Alegre. Não, eu conheço bem, senhor. Conheço... Zona rural. Zona rural. Rural. Faz o que da vida, Francisco? Eu conheço o cidadão. O senhor não vai querer começar a trabalhar agora, hein, senhor? E aí, como é que fiscaliza o cidadão? Desculpa a ignorância. Boa noite. Ah, sim. Tu não é o primeiro... Ah, foi a identidade, por favor. Perdi, senhor. E eu não tô mentindo com o senhor. Deixou um ministro pra jogar todos os dias fora do banheiro, aí eu tô pedindo a deportar. Entendi, senhor. No caso, o cigarro. Se eu jogar um cigarro, uma betuca de cigarro na rua... Tá. Ah, é ser flagrado? Ah, então... Não, do sétimo andar ninguém vai saber do senhor. Ah, é o Jogo da Janeiro e deixa eu feder. Ah, é o Jogo da Janeiro e deixa eu feder.